Fala galera, beleza? Aqui é o Dino Games BR, trazendo mais um vídeo de Ace Fishing no canal. Galera, Ascensão de Berk, volta logo, tá? Amanhã, provavelmente amanhã, teremos mais vídeos de Ascensão de Berk. Galera, eu vou pescar a Piraíba hoje. Aí vocês perguntam, Dino, o que é Piraíba? Piraíba é um peixe enorme brasileiro. Ele é o maior peixe de couro brasileiro conhecido como a mãe do rio. Piraíba, na língua tupi dos índios, significa peixe ruim, porque ela pega pessoas, pássaros, peixes, tudo que ela encontra no caminho ela come. Inclusive, galera, tem uma história que um bebê estava na praia. A Piraíba foi e engoliu o bebê. Esse peixe, ele é bem maligno, né? Bem malvado esse peixe. E hoje nós iremos pescá-lo. Galera, comentem aí embaixo o peixe que vocês querem que eu pesque. Só não dá bosta, o resto pode. Qualquer peixe, se não for bosta, qualquer peixe. Vamos lá, hein, galera? Piraíba, hein, galera? Vai! Primeira tentativa, hein, galera? Fisgou! Opa! Ó! A criança, galera! O tamanho da criança! Opa! Ó, Bithela! Ó, Bithela! Tá brava, hein, galera? Ó, garoto! Esse daí tá brigando, galera. Opa! Opa! Vem pra mim! Opa! Tomada de linha! Bela tomada de linha! Bom, galera, pra quem não sabe, eu gosto muito de pescar, conheço muito peixe. O Dudu me ensinou a maioria. Dudu, se tiver bem nesse vídeo, obrigado. Você me ensinou um monte de coisa sobre peixes. Até falar esse nome doido, que não sei quem inventa. Ah, está aqui a Piraíba. Tô trazendo ela. Pronto! A Piraíba, galera! Sim, a tão famosa Piraíba. Aqui, a que arrasta os bebês. A devoradora de homens, de pessoas. Opa! Outra, hein! Vira! Aí! A carona dela, a cabeçona. Vira! Galera, estranho, vira! Aí, virou! Olha só, galera! Cinzenta, Piraíba, um metro e vinte. Você conseguiu em uma tentativa. E a pesca esportiva, galera? Olha, a Piraíba. Galera, não esqueçam de comentar abaixo qual peixe vocês querem que eu pesque. Só no vale o bolo, hein, galera? Então, é isso. Valeu, falou e tchau! Aí, lembrando, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal. E o YouTube, galera, ele tá, tipo assim, desinscrevendo pessoas de canal sem querer. É um bug. Aí, confera aí se você está inscrito no meu canal. E falou! Tchau!